Dois jovens. Esses dois jovens foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira, só que dessa vez num canavial na cidade de Coruripe. Eu vou voltar ao vivo com o Alan Garcia, porque a polícia já está investigando essas mortes e a gente quer saber. Alan Garcia é um casal, né? É um rapaz e uma moça com tiros todos direcionados à cabeça. Típico de execução. A polícia já começou a investigar, Alan? Oi, Wilson. A polícia civil investiga essa história, até porque, inicialmente, quando os policiais militares do 11º Batalhão, que exatamente fica ali nessa região de Coruripe, não conseguiram identificar quem são essas duas pessoas, quem são as vítimas, porque, no primeiro momento, não encontraram nenhum documento que pudesse identificá-las. Depois, os policiais tentaram ouvir pessoas que moram naquela região, que pudessem dizer Ah, não, a gente conhece, é vizinho de Cicrano, de fulano. Mas também não. Ninguém reconheceu os dois corpos. Ou seja, a polícia militar e a civil, inicialmente, já pensam no seguinte. Essas duas pessoas não moram na região. Ou seja, as pessoas que mataram, trouxeram essas vítimas até aquela parte. Geralmente, essas histórias são assim, né? Os bandidos pegam as vítimas num ponto, levam para o canavial, ali mesmo o executam e deixam o corpo pra lá. Então, a polícia vai ter que investigar, em cima dessa história, quem foram as pessoas que mataram esse rapaz e essa moça, porque, aparentemente, são jovens. No rapaz, tem algumas tatuagens nas costas, nas pernas. Isso pode ajudar a identificar quem é ele. Mas a menina não traz nenhum tipo de identificação de tatuagem, por exemplo, que possa ajudar a identificá-la. Então, a polícia vai ter que ir neste caminho de investigação também. Geralmente, esse tipo de execução, Wilson, tem o envolvimento da droga, né? O pessoal que está disputando ponto em uma certa região, em uma certa cidade, o interior de Alagoas está cheio de cidadezinhas com esse tráfico de drogas. Então, tem uma turma já chegando, a outra que já está por lá, tenta inibir e, geralmente, eles fazem isso mesmo. É como a gente sempre escuta da polícia, entrou no mundo das drogas, como você também coloca, Wilson. Entrou no mundo das drogas, existem aí dois caminhos, ou você acaba morrendo ou vai preso. E nós temos aí dois jovens, infelizmente, executados. Eu volto com você. Muito bem, Alain, muito obrigado. É uma pena, né? Dois jovens mesmo, né? A mocinha também, jovem, nós colocamos apenas a foto da parte do corpo onde pode ser mostrado, porque as cenas são realmente terríveis, né? São dois jovens que foram literalmente executados mesmo, não se sabe. A grande informação, Alain, é que seja isso mesmo, envolvimento com o tráfico de drogas. Veja, jovem também ali, né? Com tiros todos direcionados ao rosto, à cabeça, típico de quem queria realmente que eles não sobrevivessem. E assim aconteceu. Uma pena. Você volta daqui a pouco, Alain, com mais informações aqui no nosso fenômeno Fica Alerta. Isso aqui fica que sirva de exemplo para você que é jovem, que alguém talvez está te falando que é lindo, é maravilhoso entrar para o mundo das drogas, andar com a arma na cintura, se achar o cara fortão, maravilhoso. O final, infelizmente, é sempre assim, o final. Morto pelos próprios parceiros ou por inimigos. Não vale a pena. Não vale a pena.